Orixá Ajala Ajala é o oleiro primordial. Há parte de Oxalá responsável pela criação física dos homens, por seu corpo, por sua cabeça onde vive Ori. Este orixá esquecido no Brasil, ele representa o aspecto mais orgânico do ser humano, o tipo de barro de maior ou menor qualidade, mais ou menos cozido o que implica maior ou menor número de problemas, mais claro ou escuro. Ajala mistura ao barro folhas, frutas, minérios, sangues e uma série de materiais que determinam como será aquela pessoa, como Ori poderá agir nela. Estes ingredientes com o tempo perdem o axé ou a energia, e precisam de vez em quando serem repostos, o que é feito nos rituais de candomblé, entre eles a iniciação ou feitura. Diz um dos mitos que Ajala foi incumbido de moldar as cabeças dos homens com a lama do fundo dos rios e outros elementos da natureza. Então ele moldava as cabeças e as punha para assar em seu forno. Ajala tinha contudo o hábito de embriagar-se enquanto cozinhava o barro, e por isso ele criou muitas cabeças defeituosas, queimando algumas e deixando outras com o barro cru. E por isso vem a causa dos problemas que muitas pessoas apresentam antes de serem iniciadas, viria exatamente de um oricru ou queimado, ou mal proporcionado feito durante alguma bebedeira de Ajala. Como os orixás não gostam de cabeças ruins, as pessoas ficariam desprotegidas, sem a energia do seu orixá. Depois que Ajala terminava de fazer os oris ou cabeças, Obatala assoprava nelas e lhes dava a ene ou seja a vida. Forjador de destinos, Ajala os coloca ao dispor dos homens e mulheres para que estes os escolham. Os destinos escolhidos se cumprirão um dia. Quando caberá a cada qual novamente escolher? Ori é a cabeça que norteia todos os seres humanos, e apere ao seu suporte. Por essa razão, sempre que louvamos Ori evocamos também o seu suporte, bem como Ori no Encéfalo. Ajala é a divindade a qual o Lodumar atribuiu a responsabilidade de modelar o Ori das pessoas. Muito embora Ajala seja habilidoso na arte de moldar cabeças, por vezes ele comete erros e então surgem os Ori Buruku, que são as cabeças defeituosas. Cremos que mesmo antes do nascimento, escolhemos o nosso Ori, pedindo-lhe junto a Ajala. Essa solicitação é denominada Kulia. Nesse momento o indivíduo faz o acordo da sua permanência no Aeu à terra onde vivemos, e outros aspectos de sua própria vontade. Tudo isto posto, Ajala dá à pessoa aquilo que os Yorubais chamam de Akunegibá, que é na verdade uma espécie de mola propulsora, para que os desejos acordados sejam realizados. Por fim, Ajala concede a Yamó, que é a parte do destino que mesmo através da mediação dos orixás não será jamais alterada. Ou seja, Akune e Akunegibá podem sofrer alterações ao longo da vida. Essas alterações são possibilitadas por meios de oferendas, as quais são vislumbradas através de oráculo ou pela fala dos orixás. Entretanto, aquilo que se foi determinado em Yamó jamais sofrerá mudanças. A afirmação de que nós mesmos escolhemos o nosso Ori, é fundamentada através de um Itã, publicado por Abimbola, o qual diz que Ifá foi consultado por Oriziku, Orilemere e Afuvapé. Quando eles foram escolher seus respectivos Ori junto a Ajala, o grande moldador de cabeças. Ifá determinou que eles fizessem sacrifícios de modo que escolhessem um bom Ori para os seus destinos. Oriziku e Orilemere ignoraram a recomendação de Ifá, e somente Afuvapé fez o que lhe fora designado. Como consequência, Afuvapé teve muita sorte e prosperidade em sua vida, haja vista que graças aos sacrifícios realizados, ele escolheu Orizeto. No entanto, Oriziku e Orilemere, que não seguiram a determinação de Ifá não tiveram a mesma sorte. Ajala é um orixá muito antigo, e todos os dias Ajala faz muitas cabeças que depois de prontas são colocadas ao sol. Quando uma pessoa zesta para nascer, ela antes vai até Ajala para escolher uma cabeça. O material usado para modelar cada cabeça dá à pessoa que é escolher o seu destino e seus evós ou proibições. Ori, portanto, e a parte pessoal da existência de cada um. Ao escolher uma cabeça a pessoa está também escolhendo o seu Odu. O Odu é semelhante ao signo astrológico e rege a vida da pessoa durante sua permanência no Aeuté. Só Ajala e Orumila conhecem o Odu de cada um. Por isso, o Odu só pode ser desvendado através do jogo. A cabeça nasce antes do corpo, sendo mais velha que a pessoa e até mesmo que o orixá que a tomou no momento em que ela nasceu. E por isso e antes de mais nada, que as pessoas devem adorar o seu Ori e cuidar bem dele. Cada pessoa tem o seu próprio Ori, não existindo dois iguais. Mas mesmo sendo único, o Ori traz com ele a marca da ancestralidade. O local de onde Ajala tira a massa para modelar o Ori é chamado de Kori, e aí se encontra a herança de cada um, especialmente do pai e da mãe. Assim, tendo Ori em si um componente de ancestralidade, as pessoas devem antes de tudo venerar os seus antepassados. O alimento preferido da cabeça é o Obi, uma noz de cola. O Obi pode ser oferecido à cabeça sozinho ou acompanhado de outros alimentos. A obrigação na qual se dá comida à cabeça é o Bori. Bori significa festejo à cabeça, assim como outras obrigações são festejos aos orixás ou aos ancestrais. Mesmo uma pessoa não iniciada pode dar um Bori, desde que o jogo assim o recomende. Assim como qualquer outra obrigação, o Bori deve ser precedido por um jogo, que indicará não só a sua conveniência, como também tudo o que deverá conter a obrigação, inclusive a discriminação dos alimentos a serem oferecidos. A cabeça está no nascente e os pés no poente. Por isso, durante o Bori os ancestrais da pessoa são invocados, batendo no pé direito para chamar o pai e no pé esquerdo para chamar a mãe. O simbolismo dos pés, em contraposição ao simbolismo da cabeça, é importante. Os pés estão em contato direto com a terra. Assim como a cabeça recebe o orixá, o pé é a parte do corpo que permite a comunicação com os ancestrais. É na terra que os mortos são enterrados, e é da terra que saem os éguns espíritos dos mortos, que são os ancestrais. O Bori é uma obrigação que visa fortalecer a cabeça para que ela esteja preparada para sustentar a pessoa, seja na vida particular, seja na vida religiosa. Por isso, quando uma pessoa está atravessando uma fase difícil, usa-se recomendar um Bori. Na vida religiosa, o Bori tem também uma função determinante, é uma participação, uma forma de pedir licença a Ori para fazer qualquer coisa na cabeça da pessoa. Outro aspecto importante é que o orixá não pode atuar de forma positiva sobre a cabeça de um filho se essa pessoa estiver com a cabeça fraca. Como o agricultor prepara a terra onde a semente deverá germinar, também a Yalorixá ou Babalorixá, prepara o Ori para receber os axés que serão dados pelos seus filhos. A Jalá está esquecido no Brasil, tendo sido substituído por Emanjá, a dona das cabeças, a quem se canta no Siri, quando os iniciados tocam a cabeça com as mãos para lembrar esse domínio e na cerimônia de sacrifício a cabeça ou Bori, rito que precede a iniciação ao orixá daquela pessoa. A cabeça, o Ori, é associada ao destino, que não pode ser mudado e mesmo a infelicidade é entendida como consequência de uma escolha mal feita. Em Cuba, conforme vários mitos, Odudua teria feito as cabeças, as quais são cultuadas no assentamento individual de cada iniciado da entidade denominada Oxum, que na mitologia africana é uma das mulheres de Oromilá. Não confundir com Ozum. Se Emanjá é Iaori, Ajalá é Babáori, ou o pai da cabeça. Odudua criou o mundo, Obatala criou o ser humano. Obatala fez o homem de lama, com corpo, peito, barriga, pernas, pés. Modelou as costas e os ombros, os braços e as mãos. Deu-lhe ossos, pele e musculatura. Fez os machos com pênis e as fêmeas com vagina, para que um penetrasse o outro e assim pudessem se juntar e se reproduzir. Pôs na criatura coração, fígado e tudo mais que está dentro dela, inclusive o sangue. O Lodumari pôs no homem a respiração e ele viveu. Mas Obatala se esqueceu de fazer a cabeça e O Lodumari ordenou a Ajalá que completasse a obra criadora de Oxalá. Assim é Ajalá que faz as cabeças de dois homens e mulheres. Quando alguém esta para nascer, vai à casa do oleiro Ajalá, o modelador de cabeças. Ajalá faz as cabeças de barro e as cozinha no forno. Se Ajalá está bem, faz cabeças boas. Se está bêbado, faz as cabeças mal cozidas, passadas do ponto, mal formadas. Cada um escolhe sua cabeça para nascer. Cada um escolhe o ori que vai ter na terra. Lá escolhe uma cabeça para si. Cada um escolhe seu ori. Deve ser esperto, para escolher cabeça boa. Cabeça ruim é destino ruim. Cabeça boa é riqueza, vitória, prosperidade. Tudo o que é bom. O R I A PERE AJALÁ Oração Curvamo-nos diante de Ajalá, curvamo-nos e ficamos felizes com sua sabedoria. Curvamo-nos no Alá que é único. E a durante o culto, caminhamos embaixo dele. Ajalá, suplicamos que venha nos trazer a paz. Babau Pai Supremo, saudamos a sua misericórdia. Saudamos Ajalá. Suplicamos que venha nos trazer a paz. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixem um like e se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Axé.